Jornal da Manhã. Gene Autosom. Autosom. CD Niverfest de Elane Souza. DJ Mairon Silva. Jornal da Manhã. 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 Produção e mixagens. DJ Mairon Silva. De Araguaína, Tocantins. Mais um CD com selo de qualidade Estúdio Silva Music Productions DJ Mayron Silva 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 CD Niverfest De Elane Souza E eu uma, minha vida sem você Como sol no céu Minha vida sem pular Você morreu e eu uma Minha vida sem você Minha vida sem pular 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 E nas mixagens Você já sabe e conhece Tchau 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 I loved you more than a million friends Sunset, it brings soul to this broken heart Now it's time to start a better life Let's get wasted, let's get stupid Forget about the other side Let's get wasted, let's get stupid Take no to the lonely life, lonely life, lonely life Get wasted in my head 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 Let's get wasted, let's get stupid E nas mixagens, você já sabe e conhece B.J. Mayron Silva, de Araguaína, Tocantins Vamos lá Mais um CD com selo de qualidade Estúdio Silva Music Productions C.J. Mayron Silva Carretinha Evolução Sonora Proprietário Bruno Souza Proprietárioван DJ Mairon Silva DJ Mairon Silva DJ Mairon Silva C.D. Niverfest de Eleni Souza 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 Produção e mixagem C.D. Niverfest de Eleni Souza 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. DJ Mayron Silva Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. DJ Mayron Silva Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Zinho Auto Show Música Música CD Música Mais um CD com selo de qualidade Estúdio Silva Music Productions DJ Mairon Silva Música 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 Você não tem que parar Você que vai da vida C.U.T. Niverfest De Eleni Sousa Ai mami, ai mami, ai mami Ai que tu sabes que me gusta Ai chica, ai chica, ai chica Ai que tu bailes en ritmo de mica Oh, let me love to body To drink and have some honey Me like it, me like it Mi chica com les body I wanna see your body Come on me, here to die And ride it, and ride it Come turn my body Así que vai da leia Así que vai da leia Así no hay que parar Así que vai da leia Así no hay que parar Así que vai da leia Así no hay que parar E nas mixagens você já sabe e conhece E J.M.I.R.O.S. De Eleni Sousa De Eleni Sousa De Eleni Sousa De Eleni Sousa And ride it, and ride it Come turn my body Así que vai da leia Así no hay que parar Así que vai da leia 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 C.M.I.R.O.S. Niverfest De Eleni Sousa Carretinha Evolução Sonora Proprietário Bruno Sousa C.M.I.R.O.S. C.M.I.R.O.S. I'll be waiting for you to go I'll be waiting for you to go I'll be waiting for you to go Baby I believe I'll be waiting for you to go Baby I believe J.M.I.R.O.S. Out to zone I'll be waiting for you to go I'll be waiting for you to know E nas mixagens, você já sabe e conhece DJ Myron Silva, de Araguaína Tocantins Vamos lá E nas mixagens, você já sabe e conhece Mais um CD com selo de qualidade Estúdio Silva Music Productions DJ Myron Silva E nas mixagens, você já sabe e conhece DJ Myron Silva, de Araguaína Tocantins 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 CD Niverfest de Elane Souza Carretinha Evolução Sonora Proprietário Bruno Souza 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 CD Niverfest de Elane Souza Carretinha Evolução Sonora Proprietário Bruno Souza 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 Mais um CD com selo de qualidade Estúdio Silva Music Productions CD Niverfest de Elane Souza Proprietário Bruno 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 Souza Bruno Souza Proprietário 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 Bruno adapts Proprietário Bruno Souza Proprietário Bruno Souza E aí 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 E aí